Que hoje é domingo, hoje tem futebol Todos estão no campo e eu aqui estou tão só Vou correndo tão contente, mas você bem desplacente No portão vem me encontrar De repente um beijinho, depois um caçadinho O jogo vai começar Você volta do quarto do jeito que sempre eu imaginei Os olhos tão lindos que tanto beijei Porém tudo isso faz parte do amor Me abraça, me ama, me leva pra cama Faz bem o que quer, de corpo lindo dessa mulher Tudo isso faz parte do amor Qual é a outra? Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também de confessar todos os segredos meus Falar de sua vida E perguntar por que ninguém te respondeu Meu rosto está molhado De lágrimas cansada De chorar por você Meu Deus, não sei rezar Perdão-te, por favor Perdi meu tempo Aprendendo a amar Alguém que nunca soube O que é o amor Aprendendo a amar